A cidade de Erangel é conhecida por ser uma cidade cheia de luz, com lindas paisagens para você admirar e liberdade para você fazer o que quiser. Até então, que em um certo dia... A cidade apagou. A lua queimou em chamas. E o clima ficou sombrio. Os mortos renasceram. Os aviões viraram navios assombrados. E a população mudou, brigando por causas diferentes e banais. Como uma obra do próprio Tinhoso, os cidadãos de Erangel se separaram em classes distintas. Poderosos agora como grandes guerreiros e motivados pelo macabro, eles iniciaram uma nova guerra. O Carrasco está saindo da jaula o monstro. Rápido e forte, o Carrasco tem habilidades únicas para destruir seus inimigos a curta distância. O patrulheiro é o seu campeão. Do grego, estrategique, do inglês, strategy, do espanhol, estratégia, do alemão. É, enfim. Além da besta mortal. O patrulheiro também usa uma lâmina cortante, dando a habilidade de ficar invisível por um determinado momento, para pegar os seus oponentes, quando eles menos esperam. O pirumante. Se você é do jogador que gosta de ver o circo pegar fogo, este é o personagem para você. Suas bolas de fogo queimam os adversários como churrasco. E podem fazer uma equipe inteira virar cinzas de uma vez só. Diretamente da igreja de Erangel, o clérigo é para os irmãos que querem honrar o sagrado. Excelente no combate corpo a corpo. Além de causar dano com a sua massa. O clérigo tem um escudo gigante para se defender dos ataques dos inimigos. O clérigo também pode se recuperar de seus ferimentos. E tratar toda sua equipe com as suas habilidades de cura. Oh glória. E agora sim. Meus amigos sobreviventes. Do dia para a noite. O PUBG mudou. E agora é a sua vez de entrar nesta batalha épica. Com seus próprios poderes. O Halloween Battle Royale. Estará disponível até o dia 1º de novembro. Nos vemos no campo de batalha. Se você tiver coragem.